Foda, dia de paile, pausa no melhor que toca, passa sem cap e colete, tipo furo em duas rodas, é bailão, bailão, cê joga o bundão, bom copo... Parou o Ipo. Fá. Ipo. Par. Escolhe o... É, eu não escolho, cê escolhe o MC. É, eu ganho, né? Cê escolhe o MC que cê acha que tem que vir, e aí o MC escolhe. Eu vou escolher o MT. Vem cá, meu pitbull. Escolhe quem, MT? Cauã. Cobb. Cauã? Cê não precisa pedir. Tio Bob tá na casa, respeita, pô! Morreu, maluca! Aí, Charles, olha como é que nós tá! Rei! 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 Ó, ó... É porque pra acompanhar o vídeo. É assim, ó. Revolução da espécie, um abrabo de Madureira, eu disse eterno! Veneno! 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 Se ainda vive esse perio de janeiro, eu disse eterno! Mineiro! Mineiro! Uou! 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 Da árvore da vida, ela foi a mais grandiosa, eterno! Venenosa! Venenosa! Da árvore da vida, ela foi a mais grandiosa, eterno! Venenosa! Venenosa! Uou! 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 Começa a gravar! Chega! Vamos gravar! MT na batalha pra te matar, não é MDMA, rima MMA, pode pá! Chegando o tipo deixa no chão, o adversário na rima sofreu igual caminhão! Você é nuveit onde veio, na rima você vai ser, eu tô mostrando na batalha todas as COISA que eu creio! E hoje eu creio que eu vou ser o finalista, talvez o grande campeão com uma folhinha na pista! Uou! Ta vendo como se é fusão? Ainda é a primeira fase, depois pensa em ser campeão! Na nuvem do mesmo lugar mesmo, no repente Com favelas parecidas, com histórias diferentes Só pra você entender, sinceramente mano Essa é a sua glória? Divinha e tenta vencer o MT Mas vai perder, tá com salto alto já pensando na vitória Aí parceiro, não entendeu Se você veio pensando em perder, então o problema é seu Primeiro passo pra vitória, autoconfiança É autoconfiança, esse é um bom início Mas o ego inflamável vai te levar pro precipício Se eu arrombado, eu venho pensando que eu posso perder Se acontecer é aprendizado Se eu perder, meu parceiro, vida que segue O mesmo ego que te derruba é o ego que depois te ergue Olha só o que é Ganhando ou perdendo, importante é cabeça em pé O ego é uma vaca de dois gumes, seu cuzão Então eu prefiro me manter a humildade Que ela não deixa no chão Esse é o costume, eu tenho a segurança da humildade Do que a faca de dois gumes Tá ligado meu parceiro, arrimar aqui não trava Eu tenho segurança na minha própria palavra Cê tá ligado parça, é dois gumes, meu irmão Você mirou na taba, mas a faca cortou a mão Mas cê tá na RJ, tá aí, tá sem caô Eu não respeito a segurança, é a mesma que agride o professor Goal! 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 Goal 4, 3, 2, 1... MT primeiro round. Bota o beat aí, nego. A mão, a mão, a mão. Tira o gol pra cima, é família! Bora! Rei, 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 rei. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Tauã, eu sei que isso é só pensar em vencer quando você faz o tri. Mas eu vou falar um bagulho pra ti, é um desabafo como o MC. Vou pra falar quantas vezes que o MT aprendeu, quantas vezes eu mergui. As vezes que eu venci não ajudou, muito mais nas vezes que eu perdi. Sinceramente, mano, foi aí que eu consegui chegar onde eu queria estar. Alcançar o tamanho que eu sempre quis almejar. Sinceramente, mano, meu pato cristal, você tá com confiança? Então talvez o MT não sou teu adversário ganhe a própria ignorância. Nada, parceiro. Hoje nem é segunda. Quase que eu chorei com a autoajuda. Cê tá ligado, mano? Eu vou seguindo aqui agora. Faço rima e o parceiro desenrola. Cê vê como o rap é muito noise. Faz de paracaixa. No mundo do ritmo encaixa o beatbox. Cê tá ligado, mano? Pode captar. Cê rap é mais do que fala. Essa besta é adaptar. Essa besta é adaptar. Cê encaixa o beatbox. Encarou no meu olho. Morreu igual a beatbox. O MT tá te matando. Geral rima o beatbox. Isso nem é diferentão, mano. Tá ligado, meu parceiro? O pensamento tá ativo. Eulei você bem na bolota e ainda continuo vivo. Eu vou seguindo essa aqui e a diferença. A rima é muito mais do que gritar só por presença. Mas você vai continuar vivo. Tá de exemplo, meu mano. Quero ver se depois dessa cê vai continuar rimando. Que é sem bobeira. Sei que cê se amarra, mas MT acaba com a tua carreira. Vou continuar rimando na rua ou no rolê. Cê acha que eu paro por um merdinha igual você? É verdade. Eu passo pela família, por filho e por comunidade. Então desmerece mais no microfone. Eu vi uns 50 falaram isso. Nunca mais botaram o nome. Tá vendo a diferença? Eu bato no peito. Cê diz humilde com a ignorância. Eu te mato e ainda te respeito. Não boto o nome, meu parceiro, na viagem. Eu boto o nome na outra semana e ainda pago a passagem. Cê acha que agora é só como é que tá? Vou te mandar o terceiro que nós vai desenrolar. A plateia decidiu o terceiro round, né? Tá, peraí. Jurado. Três, dois, um. Filaram aí pros dois aí. Cadê meu cachorro? Chama pro papai terceiro round na casa! E quem quer mexer no round em muito louco? Grita sangue! Changue! Changue! Jesus quer rei! Rei, 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 rei! Oh, biscoito da amanteigado, de leite for da sardo gole bia! Só batido de bem que o cementir é o real! Te segura apenas o real! Ô Juducalma, você pode mandar busca M.T. deu papo reto, cê falou que era de alta ajuda Foi nessa aí que cê se fudeu O papo tá aí, abraça quem quer Quem não pode errar sou eu Quem não pode errar você, olha só assim Cê já errou em ter coragem de rimar contra mim Cê tá ligado mano, olha só no escombro Quanto maior o pedestal, maior vai ser seu tombo Não mano, é que seno é cruel É um fracassado, um arrombado aposentado Eu errei em prestar esse papel, sinceramente Cê é horrível, cê vai tentar, mas 15 anos não vai chegar no meu nível Tá ligado aí parceiro, pode ter, é isso aí Eu não chego no seu nível, pois não dá pra regredir Eu não tenho a minha vida Chegamos nessa ideia, mas a vida não te matou Você viu o do M3 na batida, como não dá pra regredir O Cauã é a prova viva Tá sendo frio, o MC merda hoje, cê não tinha ganhado aí MC? Olha, perdeu a linha, vocês viram, por favor Tomou uma pochila e me começou a virar pastor Eu faço minha rima, eu te matei no terceiro Essa rima teve nada a ver de virar pastor MT que faz o freestyle yaki sem caô Eu forço a rima, sou do colisão de abatalha e a capela Nós odeia o pastor e a bala na testa do que vê É cara no Crivella, o contra político nós tá junto na prova Nossa bala é mais forte, acerta ele e o Bruno Cova numa só Cê tá ligado, mano, na maldade Você falou que força rima, eu faço com naturalidade Vamos pra votação, certo família? Muito silêncio, atenção, silêncio, vamos lá, hein? Ei, é a conversa, vai pra gente votação Pra um só, hein? Grita pra aquele que você achou que mandou bem e poucas Barulho para as irmãs de MT Barulho para as irmãs de Kalan Barulho para as irmãs de Kalan Barulho para as irmãs de Kalan Kalan Barulho para as irmãs de Kalan Barulho para as irmãs de Kalan Barulho para as irmãs de Kalan Só pra retirar essa dúvida, jurados Pela sua decisão, Jace É de mal para a mãe Manila, agora é sério Justiça, seriedade Se o governo não mostra isso pra gente Vamos mostrar com nós mesmos Quem achou melhor as irmãs de MT Levanta a mão e permanece Querei contar Começando daqui de você Anuncia o campeão Quem meteu a próxima fase? Tchau Tchau